Terceiro dia de pedal, dois embaixo de chuva, hoje parou a chuva, graças a Deus, e agora só tem um vento frio. Estamos aqui na pousada Flor da Terra, muito legal essa pousada. Alguém descalou? Ainda tem? Tem, tem a frente de eu. Reto! Bora, bora, bora! Dá-lhe, sobrinha! Estamos aqui em Palmeiras. Vai ficar diferente, se não vai ficar bem aqui, aí ela vai terminar. Agora vai começar um descidão aí de 4km. Uma baita de uma descida, é uma descida de respeito essa aqui, essa serra. É uma desmissão, né? Foi um descida para que eu estava chegando. Um descida de lateral. Um descida de lateral. Um descida de lateral. Um descida de lateral. Desculpa que tenha atascimento. Um descida de lateral. Porque ele está em casa. Uma paradinha aqui em Rio do Cedros, né? A cidade, né, Mr. Paulo? Aqui, Mr. Paulo aqui, ó. Cedros River. Valeu, europeu. Ah, não. Chegada em Timbó, três dias de pedal, 122 quilômetros, uma maravilha, sabe? Olha, são quatro da tarde. Aí, tchau, consegui, não fiz mal, não envergonhei a família, meu. Orgulho da tia. Sobrinha, seu orgulho da tia. Com direita champanhota, depois de 120 quilômetros rodados.